Loucura, loucura, loucura Galera, sexta-feira Agora dia 3 Vai ter a maior live lá no restaurante Tronco do Gaúcho, juntamente com o Palhaço Tutu Vamos fazer o arraiar Do Tronco do Gaúcho com a presença Do Palhaço Tutu Espalha para todo mundo, vai estar ao vivo no Instagram No Facebook e no Youtube Um beijo galera, até sexta-feira 18 horas, um beijo Tchau